Salve, gordinhos e gordinhas da família CA! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Viva! Antes de mais nada, já deixa aí o seu like, compartilha, redes sociais estão todas nas inscrições e aparecendo tudo aí. E hoje a gente tá com uma visita aí, né? Pois é! Uma pessoa muito famosa, assim, que tá bombando aí no YouTube, né? Uma estrela do YouTube! Que é a nossa amiga Josi! E aí, Josi? A gente quer agradecer, primeiramente, acho que é a inscrita dos dois canais, né? Porque ela foi na sua página e falou, casal, você tá na cidade do casal América! Eu não lembro qual o nome dela, esqueci. Desculpa! Sorry! Foi mal! E também é o Rodrigo, dos 78 centavos, que fez essa coisa tudo acontecer também. E aí, Josi? Obrigada, Rodrigão! Gostou de Neskman? Gostei muito! Tô conhecendo ainda, só tive um dia de folga porque eu tô aqui em trabalho. Até tô fazendo uma série lá no meu canal, trabalhando, viajando e trabalhando, mas vou começar a postar os vídeos só semana que vem, quando chegar em casa. Então, se liga só, o canal dela vai estar aí na descrição. Vocês vão lá, no canal dela, no último vídeo. Eu não sei quando ela vai postar o vídeo, se ela vai gravar hoje. Você vai gravar hoje? Vou, vou gravar. Então, quando ela soltar, vocês vão ver a gente lá no canal dela, provavelmente. Mas vai no último vídeo, do dia que eu tô soltando esse vídeo, e vai lá nos comentários e fala, vim do casal América. E se inscreve, tá? Se inscreve, porque o canal é muito bom. Ela mora em Louisiana. Louisiana, em Baton Rouge. Então, são coisas diferentes, outras culturas. É a cidade da música, mas é jazz. É diferente daqui, porque aqui é country e lá é jazz. E nós vamos levar aonde, gordinha, pra comer? Nós estamos aqui no Cracker Barrel. Comida sulista. Ela vai provar, acho que você já foi, né? Você já foi uma vez? Já fui lá, vamos ver se é a mesma coisa que eu tenho lá em Louisiana. Então, bora que a gente vai fazer muita coisa junto. Partiu comer, que o estômago tá gritando, né? Claro. E o teu também, né? Sim. Provavelmente a gordinha gosta de comer bastante, né? Aqui a pessoa é magrinha, mas a pessoa também come bastante. Vamos embora, galera. Vamos comer aqui no Cracker Barrel e é nóis. Música 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 Galera, a gente já estamos aqui na mesa, já fizemos pedidos. Eu quero ver se a Josi, quantos que ela consegue deixar nesse joguinho que é tradicional aqui no Cracker Barrel. Vamos lá, Josi, começa aí, vê quantos que você consegue deixar aí. Tem que pular, assim, pra cá. E tem que deixar... Tem que deixar um pouco? É melhor deixar uma, se você conseguir deixar, tipo, dois, se você não é ruim. Mas se você deixar quatro, é mais de quatro, já é. Vamos lá, tenta aí. Ai, meu, tem tempo? Não tem tempo, né? Não. Ah, eu posso pular de qualquer lado? Da vontade. E aí, Josi? Não vale. Vai, vai, finalizei. Não, mas não... Pera aí. Droga. Não tem outra opção, droga. Lascou. Baby, seis. O que que é seis? Muito ruim. Me for more, you're just playing ignoramus. Ou seja, é nisso aqui que ela é burra, mas ela não é burra, tá? Não, ela não é burra, gente. Ela é baita inteligente, hein? Não sou burra, só não gostou. E aí, Josi? Gostou do joguinho? Não, eu quero jogar mais, cara. Não gostou, mas quer jogar mais. Mas mesmo assim, ainda foi ruim. Aê, quatro... E aí, quatro é o quê? E ainda foi ruim. O que que é quatro, gordinho? E doemos. Boa, Josi. Aê, fez... Ah, fez igual eu. Quando eu faço, é três ou quatro, por aí. Deixar um é muito difícil, gente. É muito difícil. Acho que a gordinha deixou uma vez só. Uma. É bem difícil. E é um jogo bem tradicional aqui no Crocker Barrel. Galera, já saímos lá do Crocker Barrel. E aí, gostou lá da comida? Muito bom. Muito bom. Gostou, né? Gostou, vale a pena. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que falar pra vocês. Eu comi algo muito light, né? E desculpa o vento, galera. Tá bem... Muito vento aqui. Tá muito vento. Não tem noção. Parque aberto, né? Eu também comi algo muito light. Tipo, eu não comi French Toast. Eu não comi this. Eu não passei manteiga em nada. Vamos ser um pouquinho mais... Vamos ser um pouquinho mais honestos? Bom, eu comi lá um bifinho com brócolis e um pouquinho de batata pura de batata. E ela comeu lá o French Toast, as coisas que ela gosta. Com maple syrup, xarope de maple, com manteiga, com biscuit, com grits, com queijo... E como vocês gostam de preço, acho que foi 25 dólares pros dois, tá, galera? Você nunca veio aqui, né? Primeira vez em Nashville, né? A gente trouxe ela aqui no Parthenon. É isso? Parthenon. Parthenon. Esse grande templo, gente. Olha que loura. É uma réplica exata de um templo antigo da Grécia. É a única réplica no mundo. E aquele templo original não tá em um bom estado. Então, eles criaram essa réplica para que o povo possa conhecer aquele templo sem ir pra Grécia. E lembrando que a gente tem vídeos desses, galera, no nosso canal. Já acho que duas ou três vezes. Então, é só vocês procurarem por Parthenon. O que vocês vão achar? É, a gente mostra lá dentro. Tem tudo lá dentro, tá, gente? Então, posso até deixar pra vocês o link na descrição. A gente veio porque a Josi nunca conheceu. Então, vai ser divertido pela primeira vez, né? Ela nunca veio aqui. Mais de dois vídeos que a gente já fez aqui dentro. A gente vai mostrar tudo de novo e tal. E também, se vocês quiserem, no canal da Josi... Ei! Ela gravou muita coisa aqui dentro. Então, vocês podem ir lá assistir lá no vídeo dela. Vai ter muita coisa também que ela vai aparecer a gente lá, a gente comendo bastante. Igual aqui no nosso vídeo, né? E ela gostou muito daqui, né? Gostei muito. Nossa, tem muita cultura, né? Pra quem não gosta de estudar, é meio assim. Mas tem a parte das estátuas que realmente me fascinou muito. Porque é história, é cultura. Então, qualquer coisa que você aprende é gostoso. É muito legal. É muito legal. E pelo que ela disse, né, Guilherme? Lá onde ela mora, não tem nada disso. Em Louisiana, né? Luís, Louisiana. Luís. Na cidade do Luís, lá. É. Não tem nada. Então, tipo... É a cidade do Luís e a esposa dele, Ana. Isso. É a cidade da praça é nossa. É o quê? A cidade de comer jacaré. Eu quero ir lá. Nunca comi carne de jacaré. Tem gosto de frango. Você já comeu jacaré, Guilherme? Não. Não comeu jacaré? Nunca. Nunca. Jacaré com chocolate, assim. Pode ser. Tem gosto de frango. A carne é bem molhada. E tem uns nervinhos como se fosse aquela carne... As articulações da carne de porco. Então, é uma mistura. A mesma coisa da carne de tartaruga. Eu comi... Tartaruga eu nunca comi, porque eu fiquei com pena. Mas dizem que é a mesma coisa. E o que mais também... Ah, perninhas de rã têm o mesmo gosto. A carne é bem molhada. Já comi rã. E eu gosto. Vamos comer uma rã? Muito legal. Muito obrigada. E aí? Vamos pegar o trem? Vamos embora para o Brasil? Eu já comprei esse ticket. Vamos lá. Aí, gente. Vamos embora. A gente vai pegar o trenzinho aqui, ó. Olha que louco. Olha o tamanho disso, véi. Louco. Tipo, louco, Maurício. Essa foi boa. Carlos Alberto de Nóbrega. Por favor, contrate a minha esposa para trabalhar na sua praça. É nossa. Vai ser muito bom assim. Tipo, interessantíssimo. Não. Existe ainda. Como é que é? Existe ainda. Existe. Quer trabalhar lá? Quero, quero. Mas eu quero que a prosta seja minha. Fica do lado da roda, só pra ver o tamanho Olha o tamanho da roda E olha a altura disso aqui E aí? Uau Imagina o peso de uma roda dessa, hein, Jardinha Meu, é suciador Gostou? Muito, muito legal E agora a gente vai fazer o que? Tomar sorvete Aqui no Magmoose É isso? Magmoose Como é que é? Magmoose Já comeu? Não tem lá em Lusiana, né? E galera, eu acho mais interessante Que eles fazem o sorvete ali Eu vou tentar mostrar pra vocês Gente, eu acho que uma das cenas mais lindas Do mundo é alguém fazendo Sorvete ou qualquer tipo de doce É até emocionante Do que que é o seu aí? O meu é de morango É fruta No caso tem a fruta também Tem noz, pican E tem pedacinhos de chocolate Hum, e o seu, Gordinha? De proline Eu não sei o que significa proline Nem em inglês e nem em português Não faço a mínima ideia E chocolate É óbvio, né? Ninguém fica chocado Quando eu falo que eu peguei algo de chocolate É, você tem chocolate e me embaçado, né? Galera, vocês viram? Muito interessante o jeito, né? Que eles fazem o sorvete ali, a mistura Não sei se vocês conseguem ver 100% Mas foi o que deu pra mostrar O que que tu achou disso? Eu? Delicioso E tu? Eu tô super feliz nesse momento Agora a gente tá, elas tão queimando o sorvete Porque eu não tomei, né? Não tomou mesmo? É Não tomou, foi muito forte Não, vamos dizer que eu peguei um pouquinho assim da abe Só pra saber o gosto Mais nada Não, não devia ter dado 10 calorias Fui nada, né? Bom Não fui eu Nem eu Foi você? Voltando, andando um pouquinho até onde ela tá ficando, né? Porque quem não sabe, a Júzia, ela... Vocês vão ver lá no canal dela Ela ultimamente tem trabalhado viajando, né? Mas eu acho que isso vai acabar, né? Vai acabar se você quiser Ela trabalha no Texas, Brasil Texas de Brasil Texas de Brasil Que é um rodízio brasileiro De caninhas Que é bem ruim, a abe nem gosta, né? Eu odeio Pois é E aí, o que que você achou de Nashville? Olha, o que eu achei de Nashville O que eu conheci até agora Eu gostei muito... Eu achei a cidade muito acolhedora As pessoas... Eu gostei das pessoas, achei elas educadas Comparando, né? Com outros estados que eu já fui Eu achei as pessoas muito educadas Muito cordiais Gostei muito dos barzinhos com as músicas country lá no centro Gostei demais Que é uma coisa que ao Yabe não vamos Porque não é a nossa vibe, mas quem gosta... É uma das coisas principais dessa cidade É É algo que toda pessoa, todo turista tem que ver Porque é único, é indiferente Indiferente Eu achei muito divertido Eu fui sozinha durante a tarde Eu não bebi nada Mas eu achei muito diferente Muito divertido Porque música ao vivo não é qualquer lugar que tem nos Estados Unidos Exato Aqui o que não falta é música ao vivo É Mas aí pra vocês saberem mais de Luz e Ana Que é a cidade dos... Luz e Ana É, a cidade dos dois lá, né? Que é onde ela mora Vocês tem que conferir no canal dela, né? E tá um vento, tá barulho de carro Se tiver o áudio ruim, eu sinto muito Obrigado, vento Maravilhoso, hein? E aí? E aí? Eu tô de bucho cheio Quero ir pra casa e dormir Só pensa em dormir e comer, meu? Basicamente Só pensa em te dar uma preguiça Sim Ah... Acabou Acabou o rolê Mas eu ainda acho que ela vai aparecer mais em algum vídeo por aí Será? Eu não sei Mas eu acho que vai rolar alguma coisa amanhã Mas não sei se vai sair amanhã o vídeo Mas... Enfim Foi muito bom o rolê Foi muito bom conhecer a Josi Foi muito bom, né? Foi muito divertido E por favor Vamos lá conhecer o canal dela Vai tá aí na descrição Também vai tá aparecendo no cardzinho E é isso É Josi Dara's Bach Olha, eu acertei... Eu não sei falar inglês, mas acertei o nome dela O nome dela é alemão É? Você deveria aprender a alemão Nem eu sempre falo a alemão Não, é não That's too much Olha só Não se esqueçam de deixar aquele like, né? Deixa o like Compartilha se quiser Porque sempre ajuda também na divulgação Claro E se inscreve no canal se você é novo E ativa aquele sininho maravilhoso Supimpa Pra tá recebendo os próximos vídeos, né? E redes sociais estão todas aparecendo aí Também tá na descrição Mas hoje quem vai dar a hashtag Aqui vai ser a senhorita Josi Josi, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui Deixar nos comentários? Conhecendo Nashville Pronto Coloca aí na hashtag E deixa aí também o seu comentário Vai lá Confira o canalzinho dela Que vai tá tudo lá Show de bola Luiz e Ana É a cidade do casal Demorou? Então até o próximo vídeo A qualquer hora Porque é vídeo todo dia Quase todo dia Às 7 horas De? Horário de infecção Ó louca, bicho Tamo junto Misturado E tchau